Olá, pessoal! Sou a Josiane, do canal Josiane Souza Arte em Crochê. Hoje eu venho trazendo pra vocês, através dessa videoaula, o passo a passo da capinha para o botão de fogão cupcake. Vamos lá para a lista de materiais. Eu vou estar utilizando linha Anne na cor bege, pra estar fazendo o recheio e a jujuba que fica em cima da cobertura. Linha Anne na cor branca, pra estar fazendo a cobertura. E a linha marrom, pra estar fazendo a base que a gente faz pra poder encaixar no botãozinho do fogão. Agulha de 2mm Tesoura Plastex E um pouquinho da manta acrílica, só pra gente estar colocando na jujubinha, que fica em cima da cobertura. Vamos lá agora, para o passo a passo? A gente vai começar pelo recheio. Então, com a linha bege, eu vou estar dando a laçadinha aqui, o anel mágico, né? E eu vou fazer 12 pontos altos dentro do anel mágico. Fiz o anel mágico, e já vou estar fazendo aqui, subir 3 correntinhas, mais 11 pontos altos dentro do anel mágico. E com as 3 correntinhas que eu iniciei, vão totalizar 12 pontos altos. Eu vou estar fazendo meus 12 pontos altos aqui, e já volto com vocês. Feito aqui os meus 12 pontos altos, eu vou fechar aqui o meu anel mágico, tá? E na última aqui, ó, correntinha que eu subi, eu fecho com ponto baixíssimo aqui, eu posso puxar pra fechar bem aqui. Depois a gente vai arrematar esse fio. Então, na segunda carreira, nós vamos estar subindo 3 correntinhas novamente. E no mesmo ponto de base, eu vou estar fazendo um ponto alto, tá? No próximo, 2 pontos altos, no mesmo ponto de base. Nessa carreirinha aqui, nós vamos ficar com 24 pontos altos. Porque vão ser 2 em cada ponto de base. Então, se nós tínhamos 12 na primeira carreira, na segunda carreira, nós vamos dobrar o ponto, ficando com 24 no total. Eu vou estar fazendo meus 24 pontos altos aqui, 2 em cada ponto de base, e já volto com vocês. Feito aqui, então, os meus 24 pontos altos, eu venho aqui na última correntinha que eu subi, e fecho com ponto baixíssimo. Aqui, a gente já pode estar aproveitando pra estar arrematando esse fio, pra não estar atrapalhando a gente também, tá? E a gente já dá sequência aqui. Eu vou amarrando aqui por trás, né? Já aproveito. Já dou um nozinho aqui, já arrematando ele aqui. Pronto. Nessa terceira carreira aqui, nós vamos estar fazendo o seguinte. Nós vamos estar subindo aqui 3 correntinhas. No próximo ponto de base, é que eu vou estar fazendo aqui um aumento. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um aumento. Então, nessa carreirinha aqui, nós vamos ficar com 36 pontos altos. Porque vão ser um sozinho e dois juntos. Um sozinho e dois juntos. No total, 36 pontos altos. Feito aqui os meus 36 pontos altos, eu venho aqui na última correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Essa é a nossa terceira carreira. Na quarta carreira, nós vamos fazer ponto alto em cada ponto de base. Sem nenhum aumento. Porque ela já vai começar a fechar aqui e virar tipo um chapéuzinho, né? Então, eu vou subir aqui. Três correntinhas. E um ponto alto em cada ponto de base. Totalizando 36 pontos altos, tá? Eu vou estar fazendo aqui meus 36 pontos altos. E já volto com vocês. Feito aqui os meus 36 pontos altos, eu venho aqui na última correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Nessa carreirinha aqui, vai ser a nossa última carreira pra estar encerrando o recheio, tá? É... Eu encerrei aqui, né? Fechei com ponto baixíssimo. Eu vou pular um pontinho de base. E no próximo, eu vou estar fazendo seis pontos altos no mesmo ponto de base, mas pegando só a argolinha da frente. Por quê? A argola de trás... Aqui, eu vou mostrar pra vocês. A gente vai utilizar só essa daqui. Porque essa argola de trás é onde a gente vai estar descendo... Pra estar encaixando no botão do fogão, né? Pra fazer a base pro botão do fogão. Fica bem mais fácil pra gente, tá? Então, vamos lá. Fechei aqui com ponto baixíssimo. Vou pular um ponto de base. No terceiro aqui, eu vou estar fazendo seis pontos altos, tá? No mesmo ponto de base, pegando a argolinha da frente. Dou a laçadinha aqui na minha agulha. Já tô pulando aqui, pego a argolinha da frente. Tá vendo? E vou fazer aqui seis pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tá vendo? Dois, quatro, seis. Feito os seis pontos altos, eu pulo um ponto de base. No próximo, eu faço um ponto baixo. Dou a laçadinha na minha agulha novamente. Pulo um ponto de base. E faço novamente seis pontos altos. No mesmo ponto de base, pegando a argolinha da frente, tá? E vamos estar fazendo essa sequência até o final do nosso trabalho, tá? Da nossa carreira. E já arrematando, tá? Dois, quatro. Aqui, mais uma pra formar seis. Vou ensinar de novo. Vou mostrar de novo, ó. Pulo um ponto de base. No próximo, pegando a argolinha da frente, eu faço um ponto baixo. Dou a laçada na minha agulha. Pulo um ponto de base. Na argolinha da frente, eu faço seis pontos altos, tá? Aqui, já vai ficar visível aqui, ó. A argolinha que vai sobrar aqui pra gente. Aqui, a gente vai tá descendo pra fazer o encaixe do botão de fogão na linha marrom. Tá bom? Eu vou tá fazendo aqui essa sequência. E já volto com vocês, tá? Pra tá arrematando o fio. E a gente vai partir. A gente já pode até aproveitar com essa mesma linha. A gente vai tá fazendo já a jujubinha. Que vai ser da mesma cor pra tá pegando na cobertura. E na sequência, fazendo a cobertura também. Aqui, terminei. A minha sequência deu certinho. Olha. Eu fiquei aqui com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove acabamentos, tá? Aqui, ó. Ficou. Sobrou aqui um pontinho de base. Aqui foi onde nós fechamos aqui, né? Com um ponto baixíssimo. Então, aqui. Eu já encerro aqui, né? Essa carreira aqui, ó. Tá vendo? Bem na basezinha aqui. Tá vendo? A gente dá pra vocês verem. Aqui eu já fecho com um ponto baixíssimo. Tá? Tá aqui. Tá vendo? Faço duas correntinhas e aqui eu já arremato. Já passo o meu fio lá pra trás. Pra já estar arrematando ele aqui, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aqui. Passa por aqui novamente. Aqui eu já corto. Agora, vamos aproveitar que eu tô com essa linha aqui mesmo e vou tá fazendo a jujubinha, tá? E na sequência, a cobertura, vamos descer aqui a base do cupcake, né? Que é o encaixe do botão do fogão. E já tá encerrando aí a nossa videoaula, tá? Com a linha bege, eu vou dar a minha laçadinha aqui pra fazer o anel mágico, mas eu deixo uma sobrinha aqui e depois eu vou explicar pra vocês por que eu deixo sempre uma sobrinha. Porque eu sempre gosto de amarrar, eu colo, mas eu prefiro amarrar tudo, que eu acho muito mais seguro e fica assim, até pra gente tá colando, fica mais seguro. Então, eu deixo aqui um pedacinho de fio, tá? Dou aqui a laçadinha aqui, né? Pra tá fazendo o anel mágico. Aqui, eu vou tá fazendo 12 pontos baixos dentro do anel mágico, tá? Aqui, ó. Fiz o primeiro. Segundo. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Vou puxar aqui, ó. Aqui no cantinho, a gente já consegue visualizar onde nós subimos, tá? Vou puxar esse fiozinho pra cá, pra não atrapalhar. Aqui, ó. Essa é a nossa primeira carreirinha. Na nossa segunda carreira, nós vamos tá fazendo um ponto baixo e um aumento no próximo ponto de base. Aqui, ó. Fica um pouquinho apertadinho aqui, mas vai. Nesse, nós vamos ficar com um e um aumento. Ó. Um. E no próximo, dois juntos, né? Fica assim, um sozinho e dois juntos. Então, fica um ponto baixo e no próximo, dois pontos baixos, né? Que vão totalizar 24 pontos baixos. São dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, fica um sozinho e dois juntos. Um sozinho e dois juntos. Vou tá fazendo aqui essa sequência e já volto com vocês. Feito aqui, ó. Essa carreirinha aqui, que é a nossa segunda carreira, eu vou só corrigir um erro aqui. Aqui, nós não vamos ficar com 24 pontos baixos. Nós vamos ficar com 18. Porque, sendo um ponto baixo e no próximo, um aumento, são 18 pontos baixos. Então, eu venho aqui onde eu iniciei, fecho com um ponto baixíssimo. Aqui, nós já vamos começar a diminuir, tá? Então, eu faço aqui. Subo uma correntinha, que simbolizando aqui um ponto baixo. Eu introduzo a minha agulha num ponto de base, que é o próximo. E vou aqui no próximo e puxo tudo de uma vez. Assim, eu faço a minha diminuição, tá? Aqui no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. E no próximo, outra diminuição. Tá? Então, nessa carreirinha, nós vamos tá fazendo um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição, tá bom? Vou tá fazendo aqui as minhas diminuições e eu já volto com você. Vou fazer mais uma aqui, tá? Pra mostrar como é que eu faço novamente. Aqui, eu faço um ponto baixo. Introduzo aqui a minha agulha. Puxo a minha linha. Introduzo na próxima. Puxo novamente. Eu vou ficar com três laçadinhas aqui, tá? E puxo tudo de uma vez. No próximo, um ponto baixo. Então, vou tá fazendo as minhas diminuições e já volto com vocês. Pronto. Fiz aqui as minhas diminuições. Fechei com um ponto baixíssimo aqui, onde eu iniciei. Tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui. Eu terminei com uma diminuição, certo? Aqui, ó. Fecho aqui com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai diminuir até terminar mesmo essa... Fazer a bolinha, né? Então, fica assim. Aqui, a gente já vai começar diminuindo tudo. Tá bom? Então, nessa aqui, eu já coloco já a manta acrílica. Aqui, eu subo aqui uma correntinha e já vou diminuindo ponto por ponto. Aqui, ó. A gente tem que observar que tem sempre um ponto no cantinho aqui. Que, às vezes, passa... É meio enjoadinho mesmo. Passa, às vezes, despercebido aqui. Ó, mas a gente tem que tá atento. Tá? Aqui, a gente já vai começar a diminuir tudo. Ó. Já faço aqui minha diminuição. Vou fazendo a minha diminuição. Nessa carreirinha aqui, eu já coloco a manta acrílica, tá? Aqui, ó. Eu vou diminuindo tudo. Então, vou diminuindo aqui. Até o finalzinho aqui do nosso pontinho aqui. E já volto com vocês pra tá colocando a manta acrílica. Pronto. Nessa carreirinha aqui, eu fiz diminuição... Diminuições, né? Ponto por ponto. Esse fiozinho aqui, que eu deixei de sobra... Eu vou jogar ele pra cá, só pra não atrapalhar. Porque o fiozinho, assim, sobrando, ele sempre atrapalha a gente. Mas, depois, a gente vai tá puxando ele pra frente de novo. Mas, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço direitinho, tá? Isso aqui, na verdade, é só pra não atrapalhar. Aqui, ó. Ficou um espacinho aqui, bem pequenininho. A gente já vai tá colocando a nossa manta acrílica aqui. Tá? Aqui, ó. Com a própria agulha aqui, eu vou empurrando. Se vocês... Tiverem aquela agulha de tapeçaria, também dá pra tá colocando. Tá? Vou botar mais um pouquinho aqui, pra ficar bem durinho. Aqui. Tá vendo? Ó. Eu gosto dela bem cheinha. Olha como é que ficou. Aqui é o nosso fiozinho, depois a gente vai puxar ele pra frente novamente. Aqui, eu vou tá fazendo diminuições até o último ponto, tá bom? Até encerrar. Então, vou tá fazendo minhas diminuições. E já volto com vocês. Minhas diminuições até não sobrar mais espaço nenhum. Aqui, tá vendo? Aí, fiz uma correntinha aqui. Eu vou cortar. Eu corto um pouquinho maior. Que eu vou mostrar pra vocês o porquê. Tá? Aqui eu já puxo. Esse fiozinho aqui, tá vendo? Quando que nós jogamos pra não atrapalhar, nós vamos puxar ele novamente pra frente. Aqui, ó. Que eu quero que ele guarde aqui. É só você vir pelo cantinho, que ele vem aqui, tá vendo? Eu quero que ele fique aqui pertinho desse aqui. Acho que tá bom, hein? Aqui tá bom. Precisa puxar mais nenhum. Tá vendo? Ele vai ficar assim, gente, ó. Tá vendo? Eu quero que ele fique assim, porque nós vamos amarrar na cobertura, tá? Aqui, ó. Nossa jujubinha. Se vocês fizerem vermelho, fica igual uma cerejinha. É muito bonitinha essa capinha. Muito bonitinha mesmo. Tá? Agora, o próximo passo vai ser a nossa cobertura. Vamos estar fazendo a cobertura agora. Com a linha branca, eu vou fazer meu anel mágico aqui. E vou estar fazendo 20 pontos altos dentro desse anel mágico. Aqui, ó. Vou subir três correntinhas. E mais 19 pontos altos. Totalizando 20 pontos altos dentro do anel mágico. Eu vou estar fazendo aqui meus 20 pontos altos. E já volto com vocês. Feito aqui os meus 20 pontos altos. Eu venho aqui na última correntinha aqui que eu subi. E fecho com ponto baixíssimo. Aqui, a gente já pode puxar. Não precisa nem puxar muito, fechar muito, não. Nessa carreirinha aqui, vai ser basicamente igual essa aqui que nós fizemos. A gente vai estar fazendo esse acabamento aqui, tá? Aqui é o seguinte. Aqui, nós ficamos com nove acabamentozinhos aqui, né? Nessa, nós vamos ficar com cinco. Então, vai ser aqui, ó. Fechei com ponto baixíssimo. Pulo esse ponto de base. Aqui, ó. Pulo um ponto de base. No próximo, eu faço seis pontos altos. Só que, dentro do mesmo ponto de base. Só que nós não... Nessa daqui, a gente não precisa pegar a argolinha da frente. Nós vamos pegar as duas argolinhas, tá? Nessa daqui, eu peguei a argolinha da frente. Porque nós vamos utilizar essa parte, a última argolinha aqui, que é a segunda. Pra tá descendo pro botão do fogão. Mas essa aqui não é necessária, tá? Então, ó. Fechei com ponto baixíssimo. Pulei um ponto de base. Vou fazer seis pontos altos pegando as duas argolas. no mesmo ponto de base. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ó, a gente tem que ficar bem atento. Porque ele fica aqui no cantinho, ó. Pulo um ponto de base. No próximo, eu faço um ponto baixo. Pulo um ponto de base. Faço novamente seis pontos altos, tá? Eu vou tá seguindo essa sequência aqui. Já volto com vocês. Fiz aqui. Ficaram cinco acabamentinhos aqui mesmo. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Aqui encerrou certinho. Ó, sobrou aqui um ponto de base. E aqui é onde eu fiz o meu ponto baixíssimo, né? Eu faço também um ponto baixíssimo. Faço aqui duas correntinhas. E já corto o meu fio. Pronto. Fiz aqui a minha cobertura, tá? Arrematei meu fio. Agora que eu vou mostrar pra vocês aqui, porque que eu deixo aqui uma sobrinha. Aqui. De trás aqui, pela parte de trás pra frente. Eu puxo aqui os dois, tá vendo? Aí, nesse aqui também, ó. Na parte de trás aqui, tá vendo? Onde a gente começa aqui o nosso trabalhinho aqui. No meio. Eu pego também aqui, ó. Puxo. Tá vendo? Que aí fica seguro. Fica centralizado, né? Que é pra não ficar nada torto. Que depois a gente vai tá colando aqui essa partezinha. A gente pode colar também a jujubinha. Pra ficar tudo certinho. Que a gente quer um trabalho perfeito, né? Aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui eu introduzo aqui, ó. Tá vendo? Eu puxo, na verdade. Uma linhazinha de um lado. A outra aqui, ó. Eu puxo aqui também. Um pouquinho difícil mesmo, mas a gente consegue. Aqui, pronto. Tá vendo? Puxei de um lado, puxei do outro. Aqui o amarro. Vai ficar escondido mesmo. Vai ficar por dentro. Quando a gente colocar na capinha do botão do fogão, não vai estar aparecendo. Eu dou aqui uns três a quatro nozinhos. Tá? Aqui se você quiser puxar aqui também, ó. E já vou tá cortando aqui. Tá vendo? Olha. Tá seguro. Tá firme, né? Tá centralizado. Olha que gracinha. Agora, a gente vai tá fazendo a base aqui pra tá encerrando a nossa capinha pra botão de fogão. Aqui é o seguinte. Nós ficamos aqui com 36 pontos altos aqui, né? Pra depois a gente fazer aqui o nosso acabamento. Então, aqui é o seguinte. Nós vamos pular cinco pontos de base, tá? Porque nessa aqui eu não faço 33 pontos altos. Eu faço 31. Então, 31 menos 5, né? 36, no caso. Menos 5, 31. Tá? Então, vamos fazer 31 pontos altos aqui por três carreiras. A última eu também não faço ponto baixo. Meio ponto alto, na verdade. Eu faço ponto baixo. Então, eu faço três carreiras com 31 pontos altos. E a última, 31 pontos baixos. Que normalmente eu faço, nas aulas anteriores, as capinhas, eu faço 33 pontos altos por três carreiras e 33 meio pontos altos. Essa aqui eu não faço pelo seguinte. Ela já tem essa... Como é que eu vou te falar? Esse espacinho aqui. Senão, vai ficar muito grande também na capinha. Vou mostrar o início aqui pra vocês, pra não ter dúvida. Tá? Eu já dei meu nozinho aqui. Na argolinha que sobrou pra mim aqui, né? Nós fizemos o acabamento na argolinha da frente. Sobrou a argolinha de trás. Então, aqui eu subo três correntinhas. E vou fazendo pontos altos aqui. Nessa daqui eu já pulo. Eu tenho que pular no total cinco, né? O restante eu vou fazendo ponto alto em cima de cada argolinha aqui de trás. Tá? Esse aqui eu já faço. Aqui, ó. Esse aqui tá mais fácil ainda do que os outros, eu acho. Porque a argolinha fica bem visível aqui. Não fica difícil pra gente tá procurando. Tá? Vou pular essa daqui. Vou fazer aqui na próxima. Tá? Então, eu só iniciei aqui, que é pra não ter dúvida. Tá bom? Aqui, ó. Tá? Já tô fazendo a minha basezinha aqui pro encaixe do botão do fogão. Então, eu vou fazer meus 31 pontos altos aqui. E já volto com vocês. E já vou tá fazendo já minhas três carreirinhas aqui. Porque aqui também não tem erro, não tem mistério. Tá? Chegou aqui. Vocês vão fechar com ponto baixíssimo aqui na última correntinha. Subi três correntinhas. Tá? E fazendo mais uma carreira. Então, são três carreiras com 31. Eu tenho feito aqui as minhas três carreiras com 31 pontos altos. A última vão ser só pontos baixos, tá? Aqui eu faço uma correntinha, significando aqui um ponto baixo. E vou fazendo a volta inteira com pontos baixos, né? Que vão totalizar aqui 31 pontos baixos. Que é por onde a gente vai passar o lastex. Eu vou tá fazendo meus 31 pontos baixos aqui. Contando com a primeira correntinha que eu subi. Vou passar meu lastex. Vou tá colando aqui também a minha coberturazinha aqui, né? Pra ela não ficar assim levantada. Eu vou tá colando. Vou colar também a minha jujubinha aqui. E já volto com vocês. Pronto. Finalizei aqui a minha capinha pra botão de fogão cupcake. Eu já colei aqui a cobertura. A jujubinha também. Coloquei o lastex, tá? Bom, espero que todos tenham gostado. Se puderem, se inscrevam no meu canal. Curtem, compartilhem. Para a maior divulgação do meu trabalho. E fiquem todos com Deus também. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau.